Mãe, acabaram com o meu cabelo! Acabaram não, né? Você! Porque eu mando você cuidar desse cabelo, você não cuida. E só isso vai ter que? Banho quente demais, prouxe demais. Aproveita agora que chegou um produto aí, no lançamento, da Labela Lins que mandou. E vamos embora testar. É salva cabelo. Mãe, como é que usa? Pega ali e olha, tá escrito aí na descrição do produto. Deixa de preguiça. Miga, sua louca, para tudo. Hoje eu vim trazer pra vocês um produto bafônico. Um produto que eu acabei de receber da Labela Lins, que é o Salva Cabelos. Gente, é pra você, amiga, que tá com o cabelo extremamente quebrado. Aquele cabelo que está, a gente quando pega de uma olhada, vai puxando, ele vai se partindo. Aquele cabelo que está destruído. Miga, é o bafo. O produto é o Salva Cabelos, da Labela Lins. Esse produto é uma máscara reconstrutora, instantânea, de 5 minutos, que você pode fazer debaixo do chuveiro. Pra você que está com aquele cabelo, que está sensibilizado, aquele cabelo que passa por chapinha, secador, processos químicos, coloração, descoloração, esmerga, que a gente gosta de cabelo de azul, de verde, de rosa. A gente que adora destruir nosso cabelo. Porque um cabelo transformado é mara, né? Essa máscara, ela tem o objetivo de reconstruir o seu fio de cabelo danificado. É a base de creatina e colágeno. Aqui você pode usar ela de duas maneiras. A primeira maneira é pra você que está com aquele cabelo elástico, aquele cabelo que você acabou de fazer uma, por exemplo, uma balaiagem. E você, quando você vai lavar o cabelo, você sente que o cabelo está vai e vem. Tipo um chicletezinho. Pessoal, não reparem minha voz que eu estou um pouco gripada, tá? Então, aquele cabelo que você puxa, fica igual o chiclete. Tá, está aí. Aí você pega um pouquinho da máscara e você vem com ela já com o cabelo lavado, com um shampoo hidratante, porque o seu cabelo já está sensibilizado. Então, você vai usar um produto de shampoo hidratante. E você, com o cabelo úmido, você vai passar naquele local onde você sabe que está bem danificado. Você vem com um pouquinho do produto e você passa em cima. E você vai mexendo suavemente ali, ó. Na mexinha, passando, deixa assim por cinco minutos. Esse cabelo que está elástico. Para aquele cabelo que está só precisando de uma reparação, aí você vem com a máscara e passa nele úmido e lavadinho, do mesmo processo, com shampoo hidratante. E você vem com a máscara, um pouquinho... Aquela quantidade que dá uma moedinha, né? Você vem e passa. Se o seu cabelo for médio. Você vem e vai passando e louvando suavemente para não fazer agressão os fios. Enchei, você vem com o pente largo e vem penteando o cabelo. E aí você deixa ali por cinco minutos enquanto você está tomando o seu banho. Depois você enxágua e finaliza como de costume. Para quem está com o cabelo sensibilizado, elástico, muito fragilizado, não é indicado o uso de temperaturas quentes, ou seja, secador e chapinha. Mas no outro caso, pode usar o secador e a prancha, tá pessoal? Que, ao meu ver, vai fazer até um resultado melhor. Mas não para o cabelo que está extremamente sensibilizado. A gente esquece, apaga, esquece fogo, esquece chapinha, esquece secador. Vocês podem conferir o resultado final do cabelo dela. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da dica. E se você está chegando aqui no nosso canal, inscreva-se, pessoal, para que vocês recebam em primeira mão tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal. Tem um sininho aí para vocês clicarem, para vocês serem notificados, porque o YouTube, com esse monte de vídeo e vários canais, acaba que não está dando meio que conta. Então, pessoal, para vocês ficarem informados sobre os novos vídeos, vocês têm que apertar o sininho aí para vocês serem notificados. E também nas redes sociais, que é lá no meu Instagram, que é o Mara Carvalho Oficial, no Facebook, que é o Mara T.H., no Snap e no Instagram. Eu estou sempre avisando, sempre informando alguma coisinha, quando vai ter vídeo novo, se vai ter vídeo extra, enfim. Lá também é um meio de comunicação que vocês podem me encontrar e vocês vão estar também mais ligados comigo no dia a dia. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da resenha e não esquece de curtir o vídeo, tá, pessoal? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui! Um grande beijo e até o próximo vídeo.